Todo mundo sabe que a selva tem seu rei. E quando o verde da floresta vira o verde do campo, também. Ah, pelo amor de Deus, né? Leão o rei do futebol por causa de quê? Meu amigo Guilherme, 1987, explica. Nesse ano, o leão começou sua carreira como treinador, certo? Onde? No esporte. Caramba, o esporte que tem um leão no brasão, cara. Que loucura, né? É, naquele ano, o esporte clube do Recife foi campeão. Foi a única vez que eles ganharam um brasileiro, acredita, cara? E agora para tudo. Naquele ano, o leão fez uma participação também como jogador, sabia? Sei, foi quando o goleiro se contundiu e saiu fora, né? Exatamente. Em 87, o leão mitou no brasileirão. E ajudou o esporte a conquistar sua única taça como técnico e como jogador.